Aumenta o som que tá chegando, Bessantana, vem! Solinho descarado, paiinho Senta, novinha, quica malvada Rebolando a raba, dando bumbum dada Senta, novinha, quica malvada Rebolando a raba, dando bumbum dada Novinha tarada, tá muito abusada Sentando, gemendo no colo do pai Joga pro tranc e não se apega Epina pro tranc, toma, toma, toma Maricrux, esse é sucesso, maninha Ui! Senta, novinha, que cama alvada Rebolando a raba, dando bumbum Dada, senta, novinha, que cama alvada Rebolando a raba, dando bumbum Dada, novinha tarada, tá muito abusada Sentando, gemendo no colo do pai Cai, 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 cai Joga pro tranc, não se apega Epina pro tranc, toma, toma Toma, toma, epina pro tranc, toma Toma, 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 toma Epina pro tranc, toma Toma, toma Epina pro tranque, toma, 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 toma Epina pro tranque, toma, 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 mamãe Oxi, não tem volume mais nesse som não Então aumenta que é Bia Santam